Música 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 Wendel e Lígia, 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E o padre gostaria só de lembrá-los aquilo que vocês sabem muito bem. Tudo começou com um simples olhar para a Mãe de Deus. Nossa Senhora Aparecida. Nos lembram um pouquinho o que vocês contaram para o padre Rafael? O único olhar para a Nossa Senhora gerou também o amor. Gerou o olhar um para o outro e o olhar que hoje vocês estão aqui na igreja, o olhar que será para sempre. Unidos no casamento, perante o altar, unidos nesse olhar que nunca termina. É isso que todos nós desejamos e também Deus, todos nós, nesta noite feliz. Palmas e palmas! Aplausos. 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 Aplausos.